O empresário era vice-presidente da Aconvap, associação das construtoras do Vale do Paraíba. O velório aconteceu na capela Nossa Senhora de Fátima e foi acompanhado por familiares e amigos. A esposa do empresário, que também estava no acidente, não foi ao velório, pois não estava se sentindo bem. Amanhã será enterrado o corpo do empresário Jorge Samu, de 49 anos, que morreu no mesmo acidente. Os dois estavam acompanhados das mulheres em uma viagem de férias. Um outro casal, que também estava no mesmo carro, ficou ferido.